Fala, fala galera do Central do Camarote, Nato Suferinha Você que tá me assistindo aí, ó Acompanha o nosso show aí, tá bom? Cadê seu namorado, moça? Tchau! Tchau! Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar a sua frente na primeira Passada de batom E acessam motores E aplicativos só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão E acessam motores E acessam motores E aplicativos só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão E acessam motores Queria ser o cara que vai chegar em você Nas amigazão A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Você é o cara que vai chegar em você Você é o cara que vai chegar em você Você é o cara que vai chegar em você Me perdoa, você que namora com moça Queria ser a segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Se as amigazão, a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Joga lá em cima, joga lá em cima, vem! Joga lá em cima, joga lá em cima, vem! E me ligar, e me ligar, minha Bahia! Me buscar, te amo, você que namora com moça É nessa hora que cê vai sair feito louca E me ligar, e me ligar falando, me buscar, te amo, me perdoa E essa sucesso demais é... Você que namora com moça Sem ser o Cama Cama, divulgando tudo! Ré daí fora!